Oi, eu sou a Carla de Medianeira no Paraná e queria contar para vocês um pouco da minha experiência fazendo o curso de captação de pacientes da doutora Marina Lara, que assim, superou minhas expectativas, porque antes minha principal dificuldade era transformar os contatos que vinham do Facebook e de rede social em pacientes, porque eles não agendavam consulta, ou agendavam e faltavam, ou eles vinham na primeira consulta e não marcavam mais. Então, depois do curso, isso começou a mudar, porque a gente começou a agregar valor na clínica com várias mudanças, inclusive cobrança de consulta, que a gente não cobrava, e o paciente já começa a enxergar o valor da clínica antes de chegar aqui. Então, ele olha o site, o Facebook, o atendimento pelo telefone com a secretária é todo diferenciado, então ele já consegue enxergar o valor. A consulta inicial também tem um protocolo diferenciado e ele consegue ver também que é diferente, ver o valor disso e assim ele fica mais propenso a fechar o tratamento. A grande sacada para mim do curso foram os scripts telefônicos, que daí a gente fez o treinamento de equipe com a secretária, para ela saber realmente o que falar para o paciente em todas as ocasiões, que era uma dificuldade enorme aqui na clínica. Então, os scripts telefônicos e os protocolos de tratamento foram a melhor parte do curso, mas assim, é difícil porque eu adorei todo o curso, assim, toda a aula e todos os detalhes, foi muito bem pensado e assim, é muito melhor do que você consegue imaginar, você tem que fazer o curso para você saber. Eu já era apaixonada pela Clínica Marina Lara porque eu já conhecia o Facebook, já conhecia o site, o site, então assim, é sempre uma inspiração para mim. Eu já conhecia os diferenciais que a Clínica Marina Lara oferecia aos pacientes e para mim é a clínica top que eu desejo chegar próximo assim. Então, quando eu soube do curso, eu fiquei muito feliz e queria fazer já logo de cara porque é uma transformação enorme na sua clínica. você tem que fazer entrar de cabeça porque vai mudar muita coisa, inclusive a sua mentalidade de valorização de si próprio como profissional e da odontologia mesmo. Tá jóia, gente? Até mais!